Eu vi no quadro ali do professor Barbieri o Adarter, né? O Adarter foi fortemente financiado pela FINEP. E, infelizmente, por uma questão, dois motivos principais, né? Primeiro, o parceiro da África do Sul praticamente faliu. E a segunda questão é que não tinha demanda, né? Não adianta a gente implementar uma linha de produção de um armamento desse nível tecnológico no Brasil, isso não tem para quem vender, né? É um outro problema. Então, o financiamento de pesquisa, eu entendo até que ele tem as linhas apropriadas. Mas o problema depois é conseguir a demanda necessária. E isso passa pelo custo de produção também. A gente estava investindo com uma empresa da África do Sul que, num determinado momento, ela entra numa dificuldade financeira, né? Então, você tem uma parceria ali também. O projeto foi finalizado, foi desenvolvido. Alcançou os requisitos tecnológicos, né? Mas não tinha uma linha de produção implementada no Brasil. E, nesse momento, uma certa incerteza em relação à contraparte da África do Sul de que ela continuaria provendo, né? Digamos assim, as assessorias necessárias para a implementação da linha de produção no Brasil. E, junto a isso, você tem um avião que chega, mas não tem o armamento. E até você implementar a linha de produção, né? E você colocar o míssel integrado na asa do avião, isso também demora. Porque o Adarter era um critério do Gripen que era Brasil only. Então, veja, era uma parte do desenvolvimento de integração de armamento que era só para o Brasil, não era para a Suécia. A Suécia não comprou o Adarter. Então, nesse escopo, né? Numa discussão estratégica de alto nível, optou-se por utilizar um outro armamento, né? Afinal de contas, o vetor estava aqui, a gente não tinha capacidade. Então, assim, eu acho que essas três variáveis é que você tem que ter em mente, elas têm que andar juntas. Não adianta você falar, ah, não, mas você não comprou o Adarter, mas você comprou o KC-390. A gente está usando exemplos, talvez, diferentes. A gente tem aí também uma aviação de transporte obsoleta, com C-130. A gente tem que começar a entregar o avião para a Força Aérea para ela operar, porque é isso que vai fazer a aeronave vender. Nenhuma Força Aérea do mundo vai comprar um avião que o seu país não empregou operacionalmente, né? E se você for ver, quando saiu a full capability do KC-390, faz pouco tempo. Então, a gente espera que agora a gente consiga vender. Então, tem a Índia, falando de 60, 80 aviões, tem outros países. Então, espero que realmente seja um sucesso de vendas, embora a janela se perdeu também com atrasos por cadência orçamentária, questão tecnológica. A gente queria esse avião desenvolvido muito antes do que, de fato, ele foi entregue. Né? Né? Né?